Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro tá rolando e tá a todo vapor. As notícias do Inter e da Série A, vocês acompanham no aplicativo da OneFootball. Além, claro, do tempo real dos jogos e dos melhores momentos das partidas assim que o juiz encerrar o jogo. Então, baixe o aplicativo e ele é gratuito e tá disponível no primeiro comentário fixado aqui da postagem. Então, pra ficar por dentro do mundo da bola, é OneFootball. Bora pro vídeo! Vamos falar do Internacional então, gente? Porque afinal, ainda é dia de Inter, tá? Vou dar um panorama pra vocês da situação envolvendo o adiamento ou não da partida entre Internacional e Independiente Medellín por conta da situação meteorológica que tá rolando aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, os homens da meteorologia acabaram de informar agora no começo da tarde que realmente a previsão vai se confirmar. Então, teremos sim ventos a partir de 100 km por hora no fim da noite em Porto Alegre. E a gente sabe, né? O Beira Rio fica ao lado do Guaíba. Então, a chance de ventar ainda mais forte por lá é muito grande, tá? Só que a Comebol, ela ainda não se manifestou e nem vai, tá? A Comebol vai deixar pra tomar essa decisão duas horas e meia antes do jogo e a decisão vai ser tomada pelo árbitro Facundo Tejo, ou Facundo Telo, árbitro argentino, né? Que é o responsável pela partida. Então, a Comebol, por ela mesma, não vai tomar nenhum tipo de decisão. O Inter colocou, na verdade, uma nota no final da manhã dizendo que comunicou, né, a CBF, não, né? A Comebol, diante dos alertas climáticos que recebeu que tem uma preocupação com a realização da partida. Não só pela integridade dos jogadores, mas também por tudo que envolve o entorno do estádio Beira Rio, né? A vinda dos torcedores que vêm de transporte, a pé, a saída desses torcedores ao final da noite, né, depois da partida. Então, tudo isso envolve. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ele sugeriu a Comebol o adiamento desta partida. Mas ainda não teve nenhum retorno e, como eu disse, essa decisão vai ficar para o árbitro do jogo. Então, não se surpreendam se tudo estiver preparado para o confronto, né? Aquela coisa de duas horas e meia antes e aí, com torcedores dentro do estádio, a Comebol, de forma irresponsável, decida cancelar o jogo ao invés de ter feito isso antes, né? Está todo mundo falando sobre isso desde o começo da manhã e ainda não temos uma posição oficial da entidade responsável pela competição. Então, fica aí, né? A versão, hoje, agora, na verdade, são 13h30 da tarde, quando estou gravando esse vídeo, ainda não temos nenhum cancelamento do jogo. Então, o jogo mantido para 7h15 da noite no estádio Beira Rio. Eu quero falar também, gente, aproveitar esse vídeo, para conversar sobre um jogador que ficou livre no mercado. Eu estou falando do lateral direito William, né? Atleta que é formado no celeiro de ases. Na verdade, veio do Juventude, né? Mas terminou boa parte da sua formação no Internacional. Ele que esteve naquela campanha da Libertadores de 2015, era o lateral direito titular do Diego Aguirre e que não terá o seu contrato renovado no Wolfsburg, da Alemanha. O clube alemão acabou de divulgar isso de forma oficial, né? No seu perfil, no Twitter, no Instagram também. E o William fica livre no mercado a partir de 30 de junho. Ou seja, ele já está livre agora, né? Se ele quiser definir o seu futuro, ele decide. Só que tem um porém sobre o William, né? Ele vem de duas lesões graves de ligamento de joelho. Inclusive, em uma das lesões, ele veio fazer uma parte do tratamento aqui no Internacional, em Porto Alegre. Então, assim, o Inter deve abrir as portas do CT Parque Gigante, do estádio Beira Rio, para o William terminar a sua recuperação. Ele não atua de forma oficial desde maio de 2021, quando ele teve a segunda lesão de ligamento de joelho. O melhor rendimento do William, né? Na Europa, e cá entre nós, né? Ele ficou até agora na Europa. Ele foi vendido em 2015, estamos em 2022. Então, são sete anos de Europa. Claro que ele teve pelo menos um ano parado por conta das duas lesões, né? Mas na melhor temporada dele no futebol europeu, nós tivemos ele em 2019, né? 2018, 2018, 2019. 33 jogos, 2 gols e 3 assistências. Ou seja, ele foi titular durante quase toda a temporada do Wolfsburg. Ele chegou a ser emprestado depois para o Schalke 04. Então, foi um cara que rodou bastante, né? E daqui a pouco, né? Se acabar se recuperando, se conseguir voltar a atuar em alto nível, poderia ser um reserva para o Bustos, né? Chegaria sem custo, o Inter está procurando um lateral direito, né? Afinal, tem apenas o Heitor como um reserva imediato. O Bustos tem jogado quase todos os jogos. Então, não descartem aí que o Inter tente fazer um acordo com o William, né? De recuperação. E se ficar tudo bem, já permanece aqui no Beira Rio. Já fica para assinar um contrato. Afinal, chegaria sem custos, né? Seria só o custo do salário para o William jogar no Internacional. Hoje também surgiu uma especulação envolvendo o Deverson, né? O atacante que está de saída do Palmeiras. Contrato encerrando no final de junho. Ele que fez o gol do título, né? Da Libertadores, do Palmeiras, no ano passado. E o próprio Taegor Jank, né? Noticiou essa semana aí que o Inter estaria de olho nele. O Inter, de fato, observa esse jogador. Mas o que eu ouvi é... O Inter, em princípio, vai tentar alguém de maior calibre para a metade do ano para esta função. Um centroavante top. Um cara que venha e que ninguém discuta titularidade. Coisa que o Deverson, se viesse, teria aquela discussão, né? Afinal, o Deverson é reserva do Palmeiras. A gente sabe que ele tem um parafuso a menos, né? Um cara que pode tanto fazer o gol do título à Libertador como ser expulso numa simulação com o árbitro. Então, assim, o Inter observa o Deverson. Já não é um nome novo no Internacional, né? Esse debate já vem desde o tempo do Cudê, lá em 2020, quando o Inter buscava um centroavante. E pode, sim, pintar aqui, tá? Mas não é a tendência, porque o Inter quer buscar alguém mais... mais... não vou dizer pomposo, né? Mas alguém mais afirmado neste momento para ser o centroavante do Inter. E aí, sim, fica com o Erzler Moraes e o Alexandre Alemão como alternativas de banco de reservas. Então, o Inter em busca de um 9 e deve acontecer. Lembrando, né? Jogo marcado para hoje. Por 7 e 15 contra o Medellín, o Inter ainda deve entrar em campo, se assim for exigido pela Comebol. Mas fiquem atentos, tá? Ao comentário fixado aqui do vídeo, afinal, eu vou informando vocês a partir do que sair. E, claro, nas minhas redes sociais também, no arroba lucascolar lá no Instagram e também no Twitter. Então, fica atento, tá? E, se possível, fique em casa, né? Afinal, é o recado que passam os órgãos responsáveis aí pela meteorologia e clima. Combinado? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!